Eu não tenho casa, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé de céu pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto é tudo adeus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto é tudo adeus E é só de pra ver